Mano, eu tô cansado disso Eu tô cansado de focar no passado Eu tô cansado de números zeros me perseguirem Parece que esses números zeros me seguem E eu tô cansado disso Números zeros me perseguem, me perseguem Os números raros me perseguem Eu tô lutando uma guerra constante Eu sinto que isso não tá certo Só queria voltar como era antes Várias coisas mudaram desde lá Ficou tão difícil me expressar Se acreditar que aquilo pode voltar Com o pecado eu acho que eu vou voltar No barro onde eu renasci Vou mergulhar, vou me sujar Eu preciso tentar te orgulhar Eu preciso tentar te orgulhar Ultimamente eu tô sozinho Lembro do passado, eram mais de seis por mim Hoje é só ela, ainda me sinto sozinho Minha mente pesa quando assunto é amigo O passado me segue, não deixa ele me pegar Não tenho culpa se eu sou atento Eu às vezes pego as coisas no ar Eu vivia assim, eu cresci assim Aprendi a desconfiar, prioridades Aprendi a me colocar em primeira razão O número zero me persegue Eu tô lutando uma guerra constante Eu sinto que isso não tá certo Só queria voltar como era antes Várias coisas mudaram desde lá Ficou tão difícil me expressar Só acreditar que aquilo pode voltar Com o pecado eu acho que eu vou voltar No barro onde eu renasci Vou mergulhar, vou me sujar Eu preciso tentar te orgulhar Eu preciso tentar te orgulhar O número zero me persegue Eu tô lutando uma guerra constante Eu sinto que isso não tá certo Só queria voltar como era antes Márias coisas mudaram desde lá Ficou tão difícil me expressar Só acreditar que aquilo pode voltar